A série da Globo Passaporte para a Liberdade conta a história da Aracy de Carvalho, uma brasileira que teria salvado centenas de vidas durante a Segunda Guerra Mundial. A Aracy trabalhou no consulado brasileiro em Hamburgo, na Alemanha, durante o regime nazista, e ela teria burlado regras para dar vistos brasileiros a judeus alemães que tentavam escapar do país. Mas dois historiadores dizem que não foi bem assim, e que a imagem da Aracy como uma heroína do Holocausto é um mito. Eu sou Rafael Barifuzzi, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou explicar quem foi a Aracy e por que a história dela causou essa polêmica toda. A fama da Aracy de Carvalho vem desde 1982, quando ela recebeu o título de Justa Entre as Nações. Esse título é conferido pelo Memorial do Holocausto em Israel a não-judeus que se arriscaram para salvar a vida de judeus que eram perseguidos pelo regime de Adolf Hitler. No Brasil, só Aracy e o embaixador Luiz Martins de Sousa Dantas receberam essa homenagem, e Aracy foi a primeira. A sua reputação foi tema nos últimos anos de dois documentários e do livro Justa, Aracy de Carvalho e o Resgate dos Judeus. É nessa obra que a série da Globo é inspirada livremente. Mas os historiadores Fabio Koifman e Rui Afonso pesquisaram vários documentos daquela época e dizem que eles não batem com o que é mostrado na TV. Os dois pesquisadores têm mais de 20 anos de experiência nessa área e eles decidiram investigar os vistos concedidos pelo Consulado do Brasil em Hamburgo entre 1938 e 1939. Eles defendem um artigo publicado no livro Judeus no Brasil que nada de excepcional aconteceu em Hamburgo. O primeiro argumento deles é que nenhum dos vistos concedidos pelo Consulado Brasileiro a judeus alemães naquele período foi irregular, falsificado ou forjado. Todos teriam seguido as regras da época e sido autorizados pelo Consul Joaquim Antônio de Souza Ribeiro ou pelo Vice-Consul o escritor João Guimarães Rosa, com quem a Aracy ia se casar depois. Os dois se conheceram no Consulado, onde ela era a chefe do setor de passaportes. O governo brasileiro tinha decidido na época barrar a imigração de judeus estrangeiros, porque os judeus eram considerados indesejáveis para a formação étnica da nossa população. O governo estimulava a migração de europeus, brancos e cristãos, e colocava restrições não só para judeus, mas também para negros e asiáticos. Por isso, a concessão de vistos permanentes para judeus tinha sido suspensa, a não ser por algumas exceções, como para quem podia depositar uma quantia no Banco do Brasil, ou tinha um conhecimento profissional ou técnico relevante, ou ainda era uma pessoa notória na sociedade. A Aracy teria ajudado várias pessoas que não se encaixavam nisso, dando a elas vistos temporários de turismo. Mas Kofman e Afonso argumentam que ela não fez nada de errado, porque a concessão desses vistos era permitida, e ela só foi proibida três meses depois de que o último visto temporário foi concedido a judeus no Consulado de Hamburgo. Os historiadores também dizem que todos os vistos foram devidamente informados ao governo brasileiro, e nenhum deles foi ocultado o fato de que eles foram dados a judeus. Se eles fossem irregulares, segundo os historiadores, o governo brasileiro teria notado e cobrado explicações do consulado. E não há sinais de que isso aconteceu. Kofman me contou que uma das versões que ele mais ouve sobre a história da Aracy é que ela tirava o J que identificava os passaportes de judeus. Mas todos os passaportes tinham o J, segundo o historiador. Outra versão dá conta de que a Aracy colocava os pedidos de vistos no meio de outros papéis para o consul assinar sem ler. Mas Kofman me disse que isso seria impossível. O historiador fala que quem diz que isso aconteceu não conhece muito bem como funciona a burocracia diplomática. Ele diz, por exemplo, que um consul nunca assinaria algo sem ler, que um pedido de visto não envolvia só um papel. Eram vários. Kofman afirma que a história do heroísmo de Aracy seria mais crível se tivessem dito que ela teria falsificado as assinaturas. O segundo ponto levantado pelos historiadores é que os consulados brasileiros de outras cidades portuárias da Europa emitiram nessa mesma época tantos ou mais vistos para judeus. Consulados de cidades portuárias costumavam ser mesmo movimentados, porque é dessas cidades que partiam os navios para outros países ou continentes, então os vistos eram pedidos ali mesmo. Mas aquele final da década de 1930 foi especialmente movimentado. A grande violência contra judeus na Noite dos Cristais, entre 9 e 10 de novembro de 1938, na Alemanha, tinha mostrado que era preciso sair do país. O governo alemão queria expulsar os judeus do país. E estava tentando fazer com que eles fossem embora por conta própria. As fronteiras alemães só foram fechadas para os judeus em outubro de 1941. Só depois disso é que Aracy poderia ter sido morta por ajudar os judeus, segundo Kofman. Mas antes não. O historiador diz que a brasileira não correu nenhum risco grave, porque o governo alemão queria que os judeus deixassem o país. Quem fizesse algo nesse sentido seria visto com bons olhos. Kofman e Afonso também dizem ter encontrado inconsistências nos documentos e depoimentos de pessoas que teriam sido salvas por Aracy. Mas eles não veem nada de estranho aí. Dizem que é natural que as pessoas considerassem Aracy uma heroína, porque as pessoas chegaram bastante assustadas ao consulado. Encontraram lá alguém que falava alemão, atendeu eles com educação e deu encaminhamento aos seus pedidos. Depois elas souberam do holocausto e perceberam que foram salvas por aqueles vistos. Kofman diz que compartilhou suas descobertas com profissionais envolvidos com a série da Globo, mas que eles decidiram seguir em frente mesmo assim. Eu perguntei a Globo sobre isso, mas a emissora não tocou nesse ponto quando me respondeu. A Globo negou que tenha trocado o título da série por causa da pesquisa de Kofman e Afonso. Originalmente o programa tinha sido anunciado como Anjo de Hamburgo, que é como a Aracy é chamada por alguns por causa do seu suposto heroísmo. A emissora disse ainda que respeita o ponto de vista dos dois historiadores e ressaltou que a série é um programa de ficção baseado em fatos reais. Mas ela disse que tem evidências do heroísmo da Aracy com base em uma pesquisa própria e disse que ela é um grande personagem que merece ter a sua história contada e que é mundialmente reconhecida por isso. Os produtores da série usaram um argumento parecido com esse para defender a sua versão. Eles dizem que o título de justa concedido pelo Memorial do Holocausto é uma garantia disso. Mas Kofman responde a isso dizendo que os documentos que ele e Afonso encontraram não foram analisados na época em que a homenagem foi concedida. O título foi dado só com base em quatro depoimentos e uma carta. Kofman acredita que houve um esforço para que a Aracy fosse reconhecida como uma heroína do Holocausto. Kofman também reconhece que tudo isso mexe com o sentimento das pessoas que acreditaram nessa versão da história e que agora podem ficar decepcionadas. Mas ele se defende dizendo que os documentos simplesmente mostram que essa versão não é verdadeira e que o seu trabalho como historiador é esclarecer os fatos. Bem, é isso. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, faz um comentário e continua acompanhando a gente aqui e nas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!